Na videoaula de hoje, nós vamos revisitar a estimação de processos autoregressivos de ordem N e comparar a solução via as equações de Wiener-Hopf e uma outra forma determinística de obter os parâmetros do modelo autoregressivo através da solução de um problema de mínimos quadrados. Nesse caso aqui o problema é estocástico e nesse caso aqui o problema é determinístico. Vamos comparar essas duas soluções. O esquema que a gente estava vendo no caso das equações de Wiener-Hopf a gente alimentava um sistema FR cuja função de transferência era inversa do filtro gerador do processo Y de N aqui é um processo estocástico estacionado em sentido amplo a função de transferência do filtro inverso é AN de Z de ordem N, filtro FR inverso e a saída do sistema vai ser o erro de modelagem ou a excitação do processo gerador que vai ser E de N dado por Y de N mais somatório de K de 1 até N grande de AK complexo conjugado Y de N menos K saída aqui vai ser um processo estocástico também estacionado em sentido amplo que a gente vai querer tornar descorrelacionado ou seja, a gente vai querer tornar E de N um processo gaussiano branco como é que a gente obteve os coeficientes AK? a partir desse esquema a gente construiu uma função custo J dado pelo valor esperado de E de N que multiplica E complexo conjugado de N lembrar aqui que E que multiplica E complexo conjugado nada mais é do que o módulo ao quadrado de E e a gente fez o gradiente de K de J igual a zero e daí encontrou os coeficientes AK ótimos resolvendo as equações de Wienerop e plugando os coeficientes A ótimos na função de transferência AN de Z a gente encontra aqui o erro ótimo forçar o gradiente J igual a zero leva ao princípio da ortogonalidade usando o princípio da ortogonalidade a gente encontrou aqui RYY de menos K mais o somatório de K de 1 até N grande de AK ótimo RYY de N menos K é igual a zero avaliando K aqui para N pontos ou seja, para K igual a 1, 2 e assim por diante até N grande a gente pode escrever esse conjunto de N equações com N incógnitas a encontrar AK ótimo esse cara aqui passa a ser um vetor de N pontos que a gente pode denotar por R vetor YY mais esse somatório AK RYY avaliado em N menos K a gente pode escrever como matriz de autocorrelação RYY e esse conjunto de coeficientes AK pode ser escrito como um vetor A ótimo isso igual a zero e daí se a matriz R for invertível a gente pode escrever que o A ótimo vai ser dado como a matriz RYY inversa que multiplica o vetor aqui menos RYY se por acaso a gente fizer esses elementos A aqui negativos a gente pode remover esse negativo aqui também só uma questão de definição então essa é a solução do vetor de coeficientes ótimo através de Wiener-Hopf em que a gente usou o valor esperado estatístico para construir a função custo a gente usou esse mesmo esquema no caso do método de mínimos quadrados não para processos estocásticos Y e E mas para sequências determinísticas uma sequência Y de N e uma sequência E de N então lembrando a definição que a gente viu para R de YY a gente viu que o valor esperado de um processo estocástico estacionado em sentido amplo por exemplo N de Y é dado por valor esperado de Y e isso vale para qualquer N o valor é constante para qualquer instante de tempo N porque o processo é estacionado em sentido amplo a gente definiu a função de autocorrelação RYY avaliada no lag K como sendo o valor esperado de Y de N que multiplica Y complexo conjugado de N menos K a gente pode pensar esse produto como uma função U K de N por definição aqui o K de N é igual a Y de N que multiplica Y complexo conjugado de N menos K agora vamos supor uma situação em que a gente não está lidando com o processo estocástico Y mas a gente está lidando com sequências Y agora é uma sequência não é uma variável aleatória a gente pode pensar Y como sendo uma realização do processo estocástico Y ou seja para cada instante de tempo N que eu tomo uma amostra apenas o que gera uma sequência de valores tomados de um processo estocástico então vamos pensar agora Y como uma sequência eu não consigo mais aplicar esse valor esperado aqui que faz essa média para cada instante de tempo N tomando aqui a média da distribuição do processo estocástico Y não dá para fazer isso então eu vou ter que considerar aqui o processo estocástico além de ser estacionado em sentido amplo também é ergódico e fazer essas contas no domínio do tempo então vamos tomar cuidado aqui que agora eu vou usar Y indistintamente como sequência como processo estocástico agora eu vou falar de Y como sequência a gente pode pensar em uma aproximação dessa média MY fazendo uma conta com uma realização do processo estocástico e além disso a gente vai considerar que Y de N é uma sequência com L amostras ou seja nós temos disponíveis Y de 0 e assim por diante Y de 1 até Y de L menos 1 a gente pode pensar agora em uma aproximação da média e da função de autocorrelação tomada agora com estimadores operando no tempo então eu posso pensar em um M chapéu Y como uma aproximação de MY dado como 1 sobre L do somatório de N de 0 até L menos 1 do Y de N notar agora que eu estou falando de Y como sequência não como processo estocástico da mesma forma eu posso fazer uma aproximação da função de autocorrelação agora temporal lembrando dessa definição de U de K eu posso fazer o R chapéu Y de K eu vou colocar o L aqui para lembrar que a gente está usando essa aproximação tomando L amostras da realização do processo estocástico como sendo 1 sobre L do somatório de N de 0 até L menos 1 do UK de N que vai ser igual a 1 sobre L do somatório de N de 0 até L menos 1 do Y de N que multiplica o Y complexo conjugado de N menos K aqui a gente vai considerar que qualquer valor além de L mais 1 e abaixo de 0 será nulo ok? então a gente está considerando uma sequência com suporte temporal finito só existem valores não nulos possivelmente para N igual a 0 até N igual a L menos 1 fora desse intervalo os valores são sempre nulos agora a gente pode estudar a avaliação dessa sequência para cá aqui entre menos L menos 1 e L menos 1 e para simplificar essa anotação a partir de agora R chapéu de K vai ser igual ao nosso R chapéu YY de KL então a gente pode calcular R chapéu de 0 usando essa expressão que vai ser 1 sobre L de Y de 0 que multiplica Y complexo conjugado de 0 menos 0 K igual a 0 aqui Y de 0 então o lag aqui é 0 entre esses dois argumentos temporais mas N igual a 1 e K igual a 0 Y de 1 que multiplica Y complexo conjugado de 1 e assim por diante até Y de L menos 1 que multiplica Y complexo conjugado de L menos 1 então esse é o valor de R chapéu de 0 o valor de R chapéu de 1 vai ser o seguinte 1 menos 1 dividido por L de Y agora K igual a 1 N igual a 0 Y de 0 que multiplica o Y complexo conjugado N igual a 0 primeiro termo do somatório e K igual a 1 aqui então é 0 menos 1 então Y conjugado de menos 1 mais Y de 1 que multiplica o Y conjugado de 0 e assim por diante mais Y de L menos 1 que multiplica o Y complexo conjugado de L menos 2 Y complexo conjugado de menos 1 é igual a 0 porque a gente está trabalhando com uma sequência de suporte temporal finito se a gente fizer o R chapéu de 2 duas parcelas iniciais aqui serão iguais a 0 a gente vai ter 1 sobre L que multiplica Y de 0 que multiplica Y complexo conjugado de menos 2 que é igual a 0 mais Y de 1 que multiplica Y complexo conjugado de menos 1 você vê que a diferença temporal aqui entre esses argumentos agora nesse caso aqui é igual a 1 nesse caso aqui vai ser igual a 2 0 menos 2 1 menos 1 e assim por diante mais o Y de L menos 1 que multiplica o Y complexo conjugado de L menos 3 tá? esse cara aqui é igual a 0 então essa parcela é nula esse cara aqui também é igual a 0 essa parcela é nula então para K maior ou igual a 0 a gente pode escrever que o R chapéu de K pode ser escrito como 1 sobre L no somatório de N igual a K até L menos 1 de Y de N que multiplica Y complexo conjugado de N menos K fazendo fazendo agora aquela conta para K menor que 0 se a gente computar o R chapéu de menos 1 isso vai ser igual a 1 sobre L que multiplica Y de 0 que multiplica Y complexo conjugado de 1 mais Y de 1 que multiplica Y complexo conjugado de 2 e assim por diante mais mais aqui Y de L menos 2 que multiplica Y complexo conjugado de L menos 1 mais se a gente continuar aqui vai ser Y de L menos 1 que multiplica Y complexo conjugado de L vai ser o mesmo processo que a gente viu aqui só que ao invés dos termos serem zerados aqui no início eles serão zerados no fim depois a gente vai passar se a gente chegar até N igual a L menos 1 nesse caso aqui esse termo aqui esse Y de L é igual a 0 e a gente vai zerar a última parcela mesma coisa se a gente fizer para R chapéu de menos 2 no caso de K igual a menos 1 a distância aqui é sempre unitária na magnitude para K igual a menos 2 R chapéu de menos 2 vai ser 1 sobre L que multiplica Y de 0 que multiplica Y complexo conjugado de 2 e assim por diante até Y de L menos 3 que multiplica Y complexo conjugado de L menos 1 vai ter mais um 0 aqui associado a Y de L depois o Y de L mais 2 mais um outro 0 aqui então a gente pode escrever aqui para K menor que 0 o R chapéu de K vai ser dado por 1 sobre L que multiplica o somatório de N de 0 até L menos 1 mais K ou seja eu vou subtrair lembra que K é negativo eu vou subtrair os elementos de K no final da conta aqui então para K igual a menos 2 eu vou descontar dois valores que estão fora da faixa de valores não nulos que eu estou considerando para a sequência Y então Y de N que multiplica Y complexo conjugado de N menos K então em geral a gente pode escrever que o R chapéu que é uma aproximação da função de autocorrelação de Y tomando L amostras de K pode ser escrito como 1 sobre L somatório de N de K até L menos 1 de Y de N que multiplica Y complexo conjugado de N menos K no caso aqui de K ser maior ou igual a 0 e 1 sobre L do somatório de N de 0 até L menos 1 mais K de Y de N que multiplica Y complexo conjugado de N menos K no caso aqui de K ser estritamente menor do que 0 isso é uma possibilidade de você calcular uma aproximação da função de autocorrelação fazendo médias no tempo ao invés de fazer a média no domínio da variável aleatória Y já que a gente não tem uma variável aleatória tem um valor apenas para cada instante de tempo N essa função de autocorrelação ela é polarizada porque a gente está fazendo a normalização por L pontos e a gente viu aqui que dependendo de K ser positivo ou negativo se o K for diferente de 0 a gente não está considerando L pontos nesse somatório cada vez que a gente vai aumentando o K a gente vai removendo um elemento desse somatório então muitas vezes esse L aqui é substituído por L menos módulo de K para que essa função de autocorrelação seja não polarizada ok por simplicidade nós vamos considerar o caso aqui desse fator de normalização sobre L então vamos guardar essa informação aqui agora a gente retoma o que foi visto na aula de estimação de processos autoregressivos do ponto de vista determinístico a gente está considerando novamente que Y é uma sequência ou uma realização de um processo de estocar é alimentado no filtro inverso cuja transferência é a N de Z e a saída do sistema é uma sequência E de N e o E de N como a gente viu antes era dado pelo Y de N mais somatório de K de 1 até N grande de AK complexo conjugado Y de N menos K filtro linear FR filtro inverso aqui esse cara aqui é o filtro inverso se eu quiser gerar o processo eu alimento uma sequência de ruído branco no filtro direto e vou produzir o processo Y então no caso determinístico o que a gente fez a gente avaliou essa expressão considerando que a gente observa Y e vai gerar um conjunto de equações para obter os valores ótimos de AK então a gente começou com N igual a N grande e obteve E de N grande vai ser igual a Y de N grande mais somatório de K de 1 até N grande aqui vai ser A1 complexo conjugado que multiplica Y de N grande menos 1 e assim por diante mais o A2 complexo conjugado que multiplica o Y de N menos 2 mais assim por diante AN complexo conjugado que multiplica o Y de 0 N grande menos menos N grande como N aqui e K igual a N grande ok fez para E de N mais 1 isso vai ser igual a Y de N mais 1 mais mais mesma coisa aqui desde A1 complexo conjugado Y de N mais assim por diante até AN complexo conjugado que multiplica o Y de 1 N aqui é N mais 1 K no máximo aqui é igual a N então vai ser N mais 1 menos N que é igual a Y de 1 e vai fazendo dessa forma até E de L menos 1 a gente tem L pontos para Y note que eu estou usando Y0 aqui só posso fazer o N aqui até L menos 1 vai ser igual a Y de L menos 1 mais A1 complexo conjugado que multiplica Y de L menos 2 mais assim por diante até o AN complexo conjugado que multiplica o Y de L menos 1 menos N e disso aqui desse conjunto de equações a gente fez com que esse conjunto de elementos aqui fosse transformado num vetor E esse conjunto de elementos Y a gente transformou num vetor Y e essa conta aqui que envolve sempre os mesmos coeficientes A1 complexo conjugado para cada equação A1 complexo conjugado A1 complexo conjugado para o último elemento aqui AN complexo conjugado AN complexo conjugado assim por diante a gente escreveu como um produto matriz vetor uma matriz Y grande contendo esses elementos aqui que multiplica o vetor A que contém os elementos A1 até AN complexo conjugado o que mais a gente fez a gente escreveu uma função custo J como E Hermitiano que multiplica E no material da aula do curso de processamento de sinais a gente usou o transposto aqui porque a gente estava considerando os sinais tanto os sinais quanto os coeficientes do filtro como reais mas num caso mais geral em que a gente esteja trabalhando com sinais e coeficientes complexos a gente pode transformar aqui o transposto em Hermitiano que é transposto complexo conjugado e fazendo o gradiente em relação a K desse J a gente obteve a expressão do A ótimo como sendo dado por Y Hermitiano que multiplica Y matriz Y inversa que multiplica Y Hermitiano versus vetorzinho Y esse foi o resultado que a gente encontrou que é um resultado clássico para a solução de metros mínimos quadrados vou batizar aqui de LS pode chamar isso aqui de solução LS e por Wieneropf a gente encontrou um A ótimo aqui vou batizar de WH de Wieneropf como sendo menos o R Y inverso que multiplica o R Y vetor aqui tal como a gente definiu antes no início dessa videoaula a gente vai verificar que essa matriz Y Hermitiano que multiplica Y é uma aproximação dessa matriz R Y Y e que esse produto Y Hermitiano matriz que multiplica o vetor Y é uma aproximação dessa função de autocorrelação do processo Y lembrar que isso aqui está avaliado em N grandes pontos então analisando essa equação vetorial o vetor E nada mais é do que E de N até E de L menos 1 então isso aqui é um vetor de L menos N por 1 tá ok mesma coisa para o vetor Y Y vai ser igual a Y elemento Y de N até elemento Y de L menos 1 transposto só para indicar em linha também vai ser um vetor de L menos N por 1 vetor coluna de L menos N pontos vetor A naturalmente vai ser dado aqui por A1 complexo conjugado até o A N complexo conjugado é um vetor transposto é um vetor aqui portanto de N por 1 vetor coluna de N pontos e a matriz Y vai ser dada por olhando essa expressão primeira linha aqui vai ser Y de N menos 1 depois é Y de N menos 2 e assim por diante até Y de 0 a segunda linha eu vou fazer um incremento aqui de uma unidade N menos 1 vai para N Y de 0 aqui vai para Y de 1 é um incremento de uma unidade então a gente vai escrever essa mesma linha aqui incrementando de uma unidade esses argumentos temporais então isso vai ser Y de N Y de N menos 1 assim por diante até Y de 1 e vai continuar dessa forma fazendo um incremento de uma unidade até chegar o Y de L menos 2 e aqui a gente vai decrementando até N pontos N menos 1 N menos 2 até chegar a 0 quer dizer a gente vai subtraindo aqui unidade a unidade N vezes L menos 2 aqui vai ser o Y de L menos 3 e vai subtraindo N pontos até chegar o Y de L menos 1 menos N então essa é a matriz Y para facilitar a nossa vida a gente pode definir um vetor C subíndice I para indicar colunas da matriz Y eu não vou escrever o Y aqui para não poluir a notação mas a gente pode definir o C como sendo um vetor coluna dado por Y de N menos I mais 0 Y de N menos I mais 1 e assim por diante Y de N menos I mais 2 até Y de N menos I L menos N menos 1 então por essa definição do vetor C subíndice I a gente vê que o C 1 por exemplo é a primeira coluna da matriz Y se eu fizer I igual a 1 isso vai dar N menos 1 N menos 1 mais 1 que é N e assim por diante até o último elemento aqui N menos 1 que é a primeira coluna mais L menos N menos 1 então esse N se cancela com N aqui isso vai ser L menos 2 tá ok fazendo C igual a 2 é a segunda coluna da matriz Y essa definição é bacana porque o C0 o vetor C0 nada mais é do que o nosso vetor Y nosso vetor Y é dado por Y de N até Y de L menos 1 então se a gente fizer I igual a 0 aqui para I igual a 0 o primeiro elemento vai ser Y de N o segundo elemento vai ser Y de N menos 1 e assim por diante até Y de L menos 1 para I igual a 0 aqui vai ser L menos 1 esse N guarda com esse N aqui isso aqui a gente pode simplificar para não ficar poluído como L menos menos I menos 1 tá muito bem quem é então o Y hermitiano multiplicado pelo Y matriz aqui então escrevendo agora o Y como C1 C2 e assim por diante até o CN dessa forma né por colunas quem vai ser agora o Y hermitiano que multiplica Y isso vai ser C1 hermitiano que multiplica C1 C1 hermitiano que multiplica o vetor aqui C2 e assim por diante C1 hermitiano que multiplica C3 e assim por diante até C1 hermitiano que multiplica CN segunda linha vai ser C2 hermitiano que multiplica C1 esse elemento aqui vai ser C2 hermitiano que multiplica C2 o vetor né isso aqui vai ser C2 hermitiano que multiplica C3 e assim por diante até C2 hermitiano que multiplica CN e vai continuar dessa forma né até CN hermitiano que multiplica C1 CN hermitiano que multiplica C2 e continua dessa forma até CN hermitiano que multiplica CN então essa é a matriz Y hermitiano que multiplica Y que é uma matriz N por N é uma matriz quadrada e quem são esses elementos aqui né esses elementos nada mais são do que as aproximações que a gente viu antes para a função de autocorrelação eu apaguei mas é só olhar no material anteriormente né quem vai ser C1 hermitiano que multiplica C1 só para fazer alguns exemplos aqui C1 hermitiano vetor que multiplica C1 vetor é só lembrar de quem é o C1 que é a coluna 1 da matriz Y então isso vai ser só para fazer explicitamente isso aqui vai ser Y complexo conjugado de N menos 1 outro elemento é Y complexo conjugado de N e assim por diante até Y complexo conjugado de L menos 2 que multiplica o vetor aqui coluna primeira coluna de Y que é Y de N menos 1 Y de N até Y de L menos 2 então isso nada mais é do que o somatório desse cara vezes esse cara mais esse cara vezes esse cara até esse cara vezes esse cara e a gente tem quantos valores aqui? a gente tem L menos 2 a gente tem aqui no total L menos 2 mais 1 menos N menos 1 valores então a gente tem aqui L menos 1 menos N mais 1 então a gente tem aqui no total L menos N pontos nesse vetor então isso aqui é por definição L menos N que multiplica a aproximação R chapéu de 0 porque a diferença entre esse argumento N menos 1 e esse argumento é 0 entre esse argumento e esse argumento é 0 então esse cara aqui nada mais é do que L menos N que multiplica o R chapéu de 0 se a gente fizer esse cara aqui o C1 permite ano que multiplica o C2 vai ser esse cara aqui e agora o C2 aparece aqui como N menos 2 N menos 1 e assim por diante aproveitando aqui essa estrutura se a gente fizer ser um ermitiano que multiplica C2 aqui passa a ser N menos 2 aqui é N menos 3 até L menos 3 isso por definição vai ser L menos N que multiplica agora esse elemento vezes esse mais esse vezes esse e assim por diante agora a gente vê aqui que a distância entre esse argumento e esse argumento é N menos 2 menos N menos 1 lembrar qual foi a definição que a gente adotou para R chapéu R chapéu de K será 1 sobre L do somatório de N desde K até L menos 1 de Y de N que multiplica Y complexo conjugado de N menos K isso se K fosse maior ou igual a 0 e 1 sobre L do somatório de N desde 0 até L menos 1 mais K de Y de N que multiplica Y complexo conjugado de N menos K se K fosse estritamente menor do que 0 então voltando aqui se a gente fizer essa conta agora esse argumento Y aqui Y de N Y de N menos 2 eu estou com Y de N menos 2 que multiplica Y complexo conjugado de N menos 1 pensando nessa parcela aqui então eu estou em que situação se K for positivo eu estou com um valor e um valor menor do que esse valor eu estou com um valor e um valor maior então eu estou na situação de K negativo com uma diferença de menos 1 então o C1 ermitiano que multiplica C2 vai ser que por essa definição L menos N como fator que multiplica o R chapéu de menos 1 e a gente viu antes que isso nada mais é propriedades da função de autocorrelação igual a L menos N que multiplica o R chapéu complexo conjugado de 1 que a função de autocorrelação ela é simétrica conjugada esse elemento aqui a gente viu que é proporcional ao R chapéu de 0 esse elemento a gente viu que é proporcional ao R chapéu de menos 1 ou R complexo conjugado de 1 esquecendo a proporcionalidade L menos N isso aqui seria R chapéu de 0 esse cara aqui seria proporcional ao R chapéu complexo conjugado de 1 e se a gente seguir esse padrão esse cara aqui vai ser proporcional ao R complexo conjugado de 2 e assim por diante até esse cara aqui que vai ser proporcional ao R chapéu complexo conjugado de N se a gente olhar esse elemento aqui vai descobrir que esse cara aqui vai ser proporcional fazendo essa mesma análise aqui a R chapéu de 1 e assim por diante e esse cara aqui vai ser proporcional ao R chapéu de N a gente pode escrever esse produto Y emiteando que multiplica Y como elementos que são proporcionais a aproximações da função de autocorrelação feitas no domínio do tempo então existe uma relação bacana entre essa matriz esse produto Y emiteando que multiplica Y e a função de autocorrelação que a gente viu feita através do operador valor esperado no domínio estatístico então a gente pode escrever a matriz Y emiteando que multiplica Y como sendo L menos N fator geral aqui que multiplica R chapéu de 0 R chapéu complexo conjugado de 1 e assim por diante até o R chapéu complexo conjugado de N aqui vai ser R de 1 e assim por diante até R de N os elementos da diagonal serão todos aqui tomados no lag igual a 0 R de N menos 1 e assim por diante a estrutura fica bastante clara e aqui você tem o R chapéu asterisco de N menos 1 e vai decrescendo até o R de 0 esse é o produto Y hermitiano que multiplica Y uma aproximação vamos chamar assim R chapéu de Y na qual ao invés de usar o operador valor esperado no domínio estatístico a gente está usando o valor esperado no domínio temporal através de uma média aritmética de Y de N que multiplica Y complexo conjugado em N menos K e da mesma forma a gente pode analisar quem é Y hermitiano matriz que multiplica vetor Y lembrar que o Y vetor é o C 0 por essa definição de CI que a gente deu aqui então o Y hermitiano que multiplica o vetor Y vai ser C1 hermitiano por essa representação aqui C1 hermitiano que multiplica C0 todo mundo vetor aqui segundo elemento vai ser C2 hermitiano que multiplica C0 e assim por diante até o CN hermitiano que multiplica C0 transposto isso tudo é vetor em caso geral a gente pode dizer que CI hermitiano que multiplica CJ para essa estrutura vai ser L menos N R chapéu de I menos J e para essa definição quem vai ser o Y hermitiano que multiplica Y esse cara aqui vai ser igual a R chapéu de 1 R chapéu de 2 e assim por diante até R chapéu de N transposto o que a gente pode denotar como um R vetor aproximado YY em relação a esse vetor aqui no final das contas a gente pode escrever a solução LS em termos dessas aproximações que a gente está fazendo aqui a matriz Y hermitiano que multiplica Y a gente pode escrever dessa forma e escrever com uma aproximação da matriz de autocorrelação então isso aqui vai ser o R chapéu matriz de autocorrelação aproximada de Y inverso que multiplica esse produto Y hermitiano que multiplica vetor Y que é uma aproximação que é um vetor desse vetor com elementos da função de autocorrelação tomada do ponto de vista estatístico então R chapéu de Y Y a gente vê então que essas duas soluções elas são relacionadas elas têm a mesma estrutura num caso os elementos da matriz R Y são obtidos através da aplicação do operador valor esperado do ponto de vista de autocar e no caso dos mínimos quadrados a gente faz uma aproximação temporal obtém esses elementos de R chapéu através de um operador temporal mesma coisa para o caso dos elementos desse vetor R Y que foram calculados usando o valor esperado estatístico e no caso da aproximação a gente calculou os elementos de R Y usando um operador que é uma média aritmética no tempo então isso relaciona essas duas soluções mínimos quadrados no caso determinístico e a solução de Wendner-Hopf de Wendner-Hopf